O seu sucesso foi grande, seus discos quando saiu, foi a porta do sucesso que pra ele se abriu. Com um degilhar firme e ritmado aos 76 anos, Oliveira Alves Fontes, mais conhecido como Seu Oliveira, toca a viola caipira com maestria. Lá se foram 53 anos desde que o violeiro Rio Pretense se mudou para Guarulhos. Aqui, ele formou os grupos Mensageiros de Santos Reis, Favoritos da Catira e Orquestra Violeiros Coração da Viola. Dia 11 de dezembro, Seu Oliveira recebeu o título de cidadão guarulhense das mãos do vereador Edmilson do PSOL, autor do decreto de concessão da honraria. Seu Oliveira é o principal mestre de cultura popular da nossa cidade, reconhecido em todo o estado de São Paulo, reconhecido no Brasil pela contribuição à cultura popular. É o mestre violeiro, é o mestre da catira, é o mestre da folia de reis, é o mestre da orquestra de violeiros da cidade de Guarulhos, uma das mais importantes do estado de São Paulo. Então, esta homenagem visa homenagear aquele que traz consigo toda uma história e toda uma tradição de cultura popular. A entrega foi feita no Centro de Cultura Popular Carpissão, no bairro do Bom Sucesso, onde há uma placa que registra a contribuição do violeiro, catireiro e folião para a cultura popular guarulhense. Emocionado, Seu Oliveira contou para a gente um pouco de sua trajetória na cidade. E eu comecei aos 5 anos de idade, e aqui em São Paulo, quando eu vim aos 22 anos, formei uma dupla e comecei a cantar, já comecei a participar da festa da Carpissão em 68, fomos fundadores da orquestra de viola, e eu sempre dediquei ao melhor da música sertaneja. E aqui em Guarulhos, sem intenção nenhuma de ser famoso, mas porque eu gosto, né? Então, para mim, representa muito esse negócio de música de viola, folia, catire, orquestra, para mim é a coisa da minha vida. Depois da cerimônia, o homenageado comandou a cantoria de celebração. Teve moda de viola com o filho, Edson Fontes Catira. Quando a notícia espaiou, não teve quem não sentiu, a sua ausência na terra de luto, o sertão cobriu. Edson falou como Seu Oliveira se tornou referência na cultura popular da cidade. Cresceu no meio de Catira, folia de reis, tudo isso, veio em 68 para São Paulo, rapidinho identificou os antros, né? Os bons antros de viola caipira até a nossa casa virar, talvez, na cidade, sem nada de grandiosidade assim. Virou ali uma referência muito marcante da viola, da cultura caipira. Já aponta o pai, o pai foi de pôr gente dentro da nossa casa, assim, para dormir na minha cama às vezes, para a viola, para o movimento caipira estar por perto. Na festa, não faltou a Catira, dança sertaneja de tropeiros e boiadeiros, executada pelos filhos do Seu Oliveira e por um velho amigo catireiro. Antônio Horácio, o Toninho, conhece Seu Oliveira há mais de 40 anos. Ele foi o pai de todos aqui, que trouxe o Catira para cá, para Guarulhos, né? Eu vim do interior de São Paulo e aí aqui a gente se reuniu, né? Com um grupo lá que eu falei antes, né? Que era de Santa Fé do Sul. A gente se reuniu, fizemos o grupo favorito da Catira. E o Oliveira, até hoje, é o grande mestre em tudo, né? O que a gente faz. Na sequência, teve folia de reis com o encontro de gerações. Aos oito anos, Rafael Ribeiro da Silva, ou melhor, Rafael Viola, segue os acordes e o discurso da velha guarda. Eu vim participar, eu vim tocar, cantar. Eu toco e canto com o Guarulhos, com o Juarez e Ola. Aí eu vim participar aqui, para ver o Seu Oliveira. É muito bom a viola. Tinha um carreiro, tocava bastante, né? Essas duplas é muito boa. A viola é minha vida. Sempre nos meus, pra avisar, ou pensar. Eu vim dentro, eu nasci, eu vou olhar. Tinha um carreira.